Júri da Kiss, engenheiro, diz que sugestão de sócio da boate para instalar espuma acústica era leiga e ignorante. Miguel Ângelo Teixeira Pedroso foi a primeira testemunha a ser ouvida, nesta quinta, 2, após oitivas com sobreviventes do incêndio. Júri está no segundo dia de audiências. Assista agora em Últimas notícias. O julgamento do incêndio da boate Kiss deu início aos depoimentos de testemunhas na tarde desta quinta-feira, 2, no Fórum Central de Porto Alegre. O primeiro a falar depois dos sobreviventes foi Miguel Ângelo Teixeira Pedroso, um engenheiro que teria desaconselhado o uso da espuma isolante na casa noturna. O depoimento de Pedroso foi pedido pelo Ministério Público, responsável pela acusação. A testemunha contou que um dos sócios da Kiss pediu que fosse colocada espuma para o isolamento acústico da boate e que desaconselhou medida. Abre aspas. Só um leigo e ignorante na área poderia achar que espuma fosse conveniente dentro de uma boate. Fecha aspas. Disse engenheiro. Miguel Ângelo Teixeira Pedroso diz que Lissandro insistiu na instalação da espuma e, posteriormente, solicitou um laudo do especialista para verificar a questão do ruído. A prestação de serviços foi encerrada depois disso. Não posso julgar o procedimento, ou a intenção dele, eu achei que fosse desatenção dele comigo, contou. Pedroso diz que, quando ficou sabendo do incêndio, telefonou para o delegado que estava conduzindo as investigações para depor. Testemunha conta que Lissandro Sport tentava atribuir responsabilidade a ele. Entrei com uma medida cautelar, e realmente cessou essa situação, destacou. A testemunha relatou que, antes disso, fez uma série de sugestões, para que os proprietários da boate, melhorassem o isolamento acústico do estabelecimento. O engenheiro disse que cobrou R$ 8 mil em duas vezes pelos serviços, e que Lissandro Sport se ofereceu a pagar R$ 6 mil à vista. O engenheiro ainda contou que, terminada a execução da obra, em 2012, as adequações se deram por exigência de um acordo com o MP. No momento, não tinha sido instalada espuma acústica. Na última questão dos assistentes de acusação, Pedroso é inquirido sobre críticas, que recebeu em uma matéria na imprensa. Ele responde que recorda apenas, que o advogado se chamava Marques. Quando o defensor de Lissandro Sport ganha o direito à palavra, abre as perguntas se apresentando. Olá, Sr. Pedroso. Eu sou Jader Marques, o advogado que tanto lhe incomodou, provocou. Os questionamentos foram truncados, com constantes interrupções de diversas partes, inclusive do juiz Faksimi, que pediu a Pedroso que respondesse em seu ritmo. Doutor, eu não tinha nada a ver com dentro da boate. Minha questão era isolamento acústico, se esquivou em uma das perguntas. Mas teve momentos de distensão. Em um momento, o advogado Mari Cipriani, para comprovar a tese de que a espuma, em si, não é inflamável, pergunta a testemunha se pode fazer o que quiser com ela, inclusive comê-la. Em depoimento à polícia, em fevereiro de 2013, Pedroso negou ter indicado a colocação da espuma. O Kiko, se por um acaso, usou espuma, se não foi por vontade própria, foi por orientação de um leigo totalmente ignorante. Nenhum engenheiro daria essa orientação para ele. Não se usa espuma para isolamento acústico. Espuma é material absorvente, ela absorve, o som, não isola, afirmou na época. Segundo denúncia do Ministério Público, a boate não apresentava saídas alternativas ou sinalização de emergência adequada, fazia uso inapropriado de material inflamável, os funcionários não tinham treinamento para situações de emergência, evacuação foi bloqueada por seguranças e equipamentos e exaustores estavam obstruídos, impedindo a dispersão da fumaça tóxica. Pela manhã e no início da tarde, falaram os sobreviventes Emanuel Pastio e Jéssica Montardo Rosado. Ainda está previsto o depoimento do sobrevivente Lucas Calduro Peranzoni. Leia também. Nesta etapa do julgamento, 14 sobreviventes são questionados pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação e pelos defensores dos réus, nessa ordem. Os outros sete devem ser ouvidos nos dias seguintes. Os quatro réus são julgados por 242 homicídios consumados e 636 tentativas. Artigo 21 do Código Penal. Na denúncia, o Ministério Público havia incluído duas qualificadoras, por motivo torpe e com emprego de fogo, que aumentariam a pena. Porém, a Justiça retirou essas qualificadoras e converteu para homicídios simples. Para o MP Rio Grande do Sul, Kiko e Mauro são responsáveis pelos crimes e assumiram o risco de matar por terem usado em paredes e no teto da boate espuma altamente inflamável e sem indicação técnica de uso, contratando o zoldo escrito, que sabiam incluir exibições com fogos de artifício, mantendo a casa noturna superlotada, sem condições de evacuação e segurança contra fatos dessa natureza, bem como equipe de funcionários em treinamento obrigatório, além de prévia e genericamente ordenarem aos seguranças que impedissem a saída de pessoas do recinto sem pagamento das despesas de consumo na boate. Já Marcelo e Luciano foram apontados como responsáveis, porque adquiriram e acionaram fogos de artifício, que sabiam se destinar ao uso em ambientes externos, e direcionaram este último, aceso, para o teto da boate, que distava poucos centímetros do artefato, dando início à queima do revestimento inflamável, e saindo do local sem alertar o público sobre o fogo, e a necessidade de evacuação, mesmo podendo fazê-lo, já que tinham acesso fácil ao sistema de sonda boate. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho